Salve pesquisadores! No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que eu falei no vídeo anterior sobre como eu acredito ser uma genealogia completa. Como eu sempre falo, pesquisa genealógica abrange muito mais do que simplesmente uma árvore da família ou descobrir o nome dos seus pentavós, por exemplo. E entre tantas coisas que podemos trabalhar, inclui a pesquisa dos locais que tem relação com a sua família. E o exemplo mais óbvio, por exemplo, são as residências. Vou dar um exemplo do que já aconteceu comigo. Uma das minhas oito bisavós era indígena, nascida em São Francisco do Sul em torno de 1878. E segundo consta, houve uma chacina onde ela morava, ela sobrevivendo, foi adotada por uma família alemã em Joinville. Em 2014 eu fui buscar algumas informações sobre ela em Joinville, com alguns parentes, inclusive alguns que eu não conhecia até então. E foi através de um primo meu, Rolf Pau, neto dela também, que me mostrou a localização de onde ela morava após ter casado com o meu bisavô. Era um terreno bem no campo, bem longe de Joinville, que imagine, eu levei aproximadamente uns 15 minutos saindo de Joinville ao sul para chegar na estradinha aqui até a casa dela. Hoje o terreno foi comprado por uma empresa de ônibus e, é claro, a casa não existe mais. Mas ele me contou uma história interessante lá, que quando ela ia da casa dela para o centro de Joinville, de carroça, ela levava em torno de duas horas. Imagine, vendo o local, eu pude trazer a minha bisavó, que faleceu em 1948, um pouco mais perto da minha realidade. Posso não saber o que ela gostava de comer, o que ela gostava de cantar, quais eram os sonhos dela, mas o fato de estar lá, na frente do terreno onde ela morava, me torna ela mais real na minha pesquisa. Nesse aspecto, eu gosto de conhecer os pormenores de tudo. A posição da casa em relação ao terreno, a disposição dos cômodos dentro da casa e por aí vai. Eu me referi apenas às residências, mas você pode pensar em outros aspectos, por exemplo, Qual hospital seus pais nasceram? Quais locais eles gostavam de frequentar? Onde eles se conheceram? Por exemplo, o local onde meu pai viu a minha mãe pela primeira vez ainda existe. Onde eles passeavam, pescavam, brincavam, se divertiam, enfim, a parte do lazer. Se algum antepassado seu lutou em alguma guerra, busque localizar, por exemplo, em que lugar ele esteve em batalha. São algumas ideias que funcionam muito bem para remontar parte da história de nossos ancestrais. Se você gostou do tema desse vídeo, curta, se inscreva no canal, divulgue e comente aqui embaixo como tem sido a sua pesquisa. Valeu!